Desconto irregular. Olá, boa tarde. A empregada de uma drogaria de Belo Horizonte foi assaltada 20 vezes e ainda sofria descontos de parte do dinheiro roubado no salário. Ela recorreu à Justiça do Trabalho e a empresa foi condenada a pagar indenização à trabalhadora. Eliana era operadora de caixa em um supermercado. Gostava muito do trabalho, até que um dia foi agredida por uma cliente. Eu fui agredida porque eu passei mercadorias de um cliente junto com um de outro. Pensei que estavam juntos e não estavam. Eliana veio até a Justiça tentar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Na audiência, ela explicou que a cliente ameaçou agredi-la novamente. A operadora de caixa pediu a gerência para ser transferida, pois estava com medo. Mas nada foi feito. Pedi eles para me transferirem de loja, eles não me transferiram. E eu fiquei lá, convivendo com medo. Eliana conseguiu um acordo com a empresa. De acordo com a Constituição Federal, é dever do empregador preservar e zelar pela saúde e integridade física do trabalhador, tendo em vista a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Além de agressões físicas e verbais, os operadores de caixa convivem com um outro problema. O medo de ser assaltado. Em Belo Horizonte, uma funcionária que trabalhava em uma drogaria passou por essa situação 20 vezes. Isso mesmo, ela foi assaltada 20 vezes em apenas um ano de serviço. Inconformada com a situação, ela procurou a justiça do trabalho. No processo, a advogada alegou que a empresa mantinha postura de descaso diante dos inúmeros assaltos, sem demonstrar qualquer preocupação com o estado físico ou emocional dos empregados. Além disso, descontava do salário uma parte do dinheiro roubado. E nós não vimos outra alternativa, senão proporção de rescisão indireta do contrato e o pedido de danos morais, considerando que ela foi vítima de 20 assaltos, inclusive a mão armada, com arma na cabeça, e a empresa não tomou nenhuma medida segura, né, que realmente favorecesse e resguardasse a integridade física dela. A trabalhadora ganhou a causa na primeira e segunda instância. Foi deferida a rescisão indireta e indenização por danos morais no valor de 13 mil reais. Dentre as obrigações do empregador, se encontra de oferecer um lugar seguro para o empregado trabalhar. Ainda que se pudesse dizer que a segurança pública é uma obrigação dos poderes públicos, sobretudo dentro do âmbito da empresa, ela tem uma obrigação maior de oferecer um lugar seguro para a prestação de serviço pelo empregado.